O auditório do Hotel Itacayuna ficou lotado por farmacêuticos no sétimo curso de atualização farmacêutica promovido pelo Conselho Regional de Farmácia do Pará. O farmacêutico Adriano Falvo, da Anvisa, foi quem palestrou sobre medicamentos sujeitos a controle especial e antimicrobianos com ênfase em Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Hoje o comércio desses medicamentos sejam controlados ou antimicrobianos é regulamentado por inúmeras leis e RDCs. E esse número elevado faz, às vezes, o profissional farmacêutico ficar um pouco perdido na questão de comércio dentro dos seus estabelecimentos. A vinda desse curso promove todo um processo de atualização para que os profissionais farmacêuticos possam ter a possibilidade de promover uma dispensação adequada, condizente ao que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Federal, no caso a Anvisa, determina. Farmacêuticos de diversos municípios vizinhos também participaram do curso, que teve duração de 8 horas. Para a farmacêutica Maria Emília, o curso tem uma importância grandiosa por causa do repasso de informações, já que, assim como os demais profissionais da região, enfrenta problema com a utilização do sistema devido à inconstância da internet. Hoje em dia a nossa maior dificuldade é na parte de venda de antimicrobianos e controlados, e a gente fica com dúvida sem saber onde procurar. Então, é de suma importância hoje, né, o curso sobre, principalmente com ele, que é direto da Anvisa e tal. Então, estão tirando, assim, uma dúvida que está ficando bem clara e bem lucinta, assim. A Aline trabalha em Jacundá e conhece bem as dificuldades de trabalhar no interior do estado. Ela observa que, apesar das dificuldades, os farmacêuticos têm de estar atualizados o tempo todo para não cair na fiscalização. Eu sei que tem farmacêuticos aqui hoje que são recém-formados, né, e aí eles estão realmente pegando a alfabetização do SNGPC, né, que ele ensinou, inclusive, a você se integrar no site da Anvisa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.